A homossexualidade e transexualidade, mais modernamente, são grandes tabus sociais e religiosos. Alguns grupos têm argumentado que os únicos textos contra a prática homossexual são regras obscuras do Antigo Testamento que já não deveriam importar muito. Outros dizem que ser um crente gay, e essa seria a definição, não é nenhum problema, desde que se escolha pelo celibato ou algo desse tipo. Há muitas leituras sobre a homossexualidade que não condenam mais essa prática como algo pecaminoso. Há até as chamadas igrejas inclusivas, que, no caso, recebem membros e pastores declaradamente homossexuais e que vivem sua vida em relacionamentos homoafetivos. O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que a Bíblia diz sobre como lidamos com a lei mosaica e as regras do livro de Levítico? Então, como é que a gente lida com o que Jesus falou sobre casamento e sexualidade? Cristãos deveriam ser a favor de terapias de reversão sexual e coisas desse tipo? Bom, vamos olhar um pouco para a Palavra de Deus. Eu quero, na primeira metade desse tempo, conversar com vocês sobre a Escritura diretamente, sobre o Antigo e Novo Testamento, e então conversar com vocês sobre algumas aplicações e alguns comentários gerais sobre como lemos a Escritura e como é que isso afeta o modo como nós vivemos. Para, nesse primeiro momento, a gente vai olhar para alguns textos do Antigo Testamento. E é preciso começar levando muito a sério aquilo que a Escritura diz. Nós, tradicionalmente, como cristãos, temos interpretado a prática, o ato homoafetivo, um homem que deita com outro homem, uma mulher que deita com outra mulher, como um ato pecaminoso. Isso não vem simplesmente de algum tipo de preconceito ou de um tipo de homofobia que está internalizado nos ambientes religiosos. Isso vem da ética cristã clássica e tradicional de olhar para a prática homossexual como um ato pecaminoso que não foi projeto de Deus para a intimidade humana. Quando a gente volta para o famoso texto da criação de todas as coisas, a gente olha para Gênesis capítulo 2, do versículo 21 a 25, onde lemos Deus criando a humanidade em dois sexos, masculino e feminino. Se você quiser usar esse texto como texto básico para hoje, você pode abri-lo, ou lê-lo comigo, ou mesmo anotá-lo para a seguinte, vai ler várias passagens hoje. Em Gênesis 2, a partir do versículo 21, nós temos o texto dizendo o seguinte. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a levou até ele. E o homem disse esta, afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. O texto da criação da humanidade lida diretamente com a nossa sexualidade. Nós somos também o nosso sexo. Uma pessoa é homem, ou uma pessoa é mulher, de acordo com aquilo que foi configurada antropologicamente na sua história biológica. O homem é homem porque ele foi feito de maneira masculina por Deus. A mulher é mulher, pelo mesmo motivo, foi criado intencionalmente da parte de Deus como homem e como mulher. Isso é manifesto biologicamente, já nessa complementariedade sexual, tanto que o casamento é esse ambiente dos complementares se unindo fisicamente, onde homem e mulher se tornam uma só carne através do ato sexual, que vem após a união do matrimônio. O padrão sexual na Escritura, desde a criação, é um padrão heteronormativo. O que é normatizado por Deus é a relação heterossexual, algo que é complementar e, normalmente, fecundo. A relação entre homem e mulher, então, é apresentada como padrão, sem exceções de Deus. Adão e Eva receberam esse padrão de Deus ao se unirem e se multiplicarem. A união do sexual estabelecida, a partir da criação, então, é sempre potencialmente fecunda. Homens e mulheres se unem a fim de gerar uma nova prole. Essa coabitação não é possível dentro de relações que não são heterossexuais. Claro que algumas relações heterossexuais não conseguem ser fecundas por motivos variados, de saúde ou de questões outras. Isso não tira o que é comum e o mais natural dentro de relações heterossexuais, é que seja potencialmente fecundo. Por isso que há uma sociedade que progride a partir daí. Além disso, há esse fenômeno complementar dentro da heterossexualidade do casamento, que é manifesto no livro de gêneros. Deus criá Adão e Eva e os une para apropriação, para alegria e para prazer mútuos. É fato que o homem exercia autoridade sobre a sua esposa, já como líder do seu lar. A mulher já apareceu criada como auxiliadora idônea, mãe dos filhos, que se complementariam nesse processo de ser homem e de ser mulher. Adão e Eva foram criados não com papéis intercambiáveis em nível absoluto, mas existiam funções que eram próprias da masculinidade e da feminilidade. Alguns leem Gênesis 2 e tentam interpretar que Adão e Eva queriam o direito de escolher quem seria o osso do seu osso e a carne da sua carne. Ou então poderiam escolher quem seria aquele que tiraria o homem da solidão, já que não era bom que o homem estivesse só. Você vai encontrar pastores que se dizem cristãos, em igrejas que se dizem cristãs, olhando para esse texto, tentando aplicar nessa passagem algum tipo de interpretação pró-LGBT. Mas nada disso é possível olhar para a Escritura. É um texto onde Deus cria homem e mulher, dá papéis específicos para o homem e para a mulher, os define como homem e mulher e esperam que eles ajam mutuamente em um tipo de complementariedade que vai ser potencialmente reprodutora. Deus preparou aquilo que seria complementar a Adão dentro de um design divino. O que temos é o homem e a mulher dentro desse relacionamento complementar. O padrão de Deus, desde suas origens, é um padrão de heterossexualidade. Esse padrão continua na história da Escritura, lidando com a homossexualidade, até chegarmos no famoso caso de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19. Eram duas cidades conhecidas pela sua maldade, que se manifestavam em muitas áreas, em falta de atualidade, em falta de justiça social, em falta de cuidado com os pobres, e na libidinagem, em uma vida sexual profana. Então, Deus pune essa cidade por causa dos muitos pecados que aumentaram diante de Deus, e dentre todos eles havia relações contrárias à natureza, como um dos motivos de Deus ter destruído aquela cidade. Isso fala exatamente do padrão criacional de Deus que vem desde as origens. Por exemplo, no relato, onde os homens vão até a casa de Ló para tentar abusar dos anjos que Deus enviou, a palavra em hebraico usada ali é yadá, fala de coi, uma intimidade em nível sexual. Alguns olham para yadá e tentam interpretar aquilo como um problema, outros tentam reinterpretar as palavras em hebraico para fazer o texto significar algo diferente do que realmente significa. Mas, confie na leitura responsável e comum do texto. No Antigo Testamento, yadá é o termo hebraico para intimidade sexual. E é dessa forma que o Antigo Testamento interpreta o pecado de Sodoma e Gomorra, é assim que os judeus interpretaram o pecado de Sodoma e Gomorra, é assim que o Novo Testamento interpreta o pecado de Sodoma e Gomorra. Alguns querem dizer que Sodoma e Gomorra foram destruídos por nada relacionado à sexualidade, apenas por outros pecados, mas isso é lermal o texto. Por exemplo, em Ezequiel 16, o profeta deixa claro que o pecado de Sodoma e Gomorra foi o pecado de uma sexualidade errada. Foram destruídos por causa de suas abominações sexuais. O próprio livro de Judas descreve Sodoma e Gomorra sendo destruídos por causa de serem uma sociedade que se entregava à imoralidade e práticas contrárias à natureza. É o que diz Judas 1, 7. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplos de castigo do fogo eterno. Práticas contrárias à natureza eram um modo de se referir a um tipo de sexualidade que ia contra o padrão criacional de Deus de um homem e de uma mulher. Por causa de suas práticas contrárias à natureza, Sodoma e Gomorra foram postos em castigo de fogo. Por isso que a prática da homossexualidade foi punida mesmo antes da lei de Moisés, mesmo antes do livro de Levítico. Mas o próprio livro de Levítico e a própria lei mosaica, que condenava muitas coisas, condenava também a homossexualidade. Muitas pessoas olham para isso e dizem, opa, pera lá, a lei mosaica condenava muita coisa que a gente não condena mais. Logo depois dos textos que condenam a prática da homossexualidade, você vai ter proibição para cortar a barba. E nem todos aqui usam barba, tudo me parece. Alguns usam, é o modo hoje em dia. Mas a barba é a maquiagem do homem, ajuda a gente a dar uma melhorada na carcaça. Mas, e aí? Se não pode deitar o homem com o homem, também não pode cortar a barba, também não pode plantar milho depois de plantar trigo, ou então usar roupa que não é 100% de um único tecido, como era proibido na lei de Moisés. Bom, esse é um argumento realmente válido. Levítico 18 vai dizer, não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher, é a abominação. E Levítico 20 vai dizer, se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos no seu sangue, cairá sobre eles. São textos que falam, sim, sobre a prática da homossexualidade, em termos de um ato de deitar com uma pessoa diferente, do mesmo sexo com uma pessoa que não é do sexo diferente. Claro, se nós tivéssemos como base para condenar o comportamento homossexual, unicamente esses textos de Levítico, provavelmente nós teríamos um caso muito frágil para condenar essa prática como pecado, que fossem os únicos textos existentes na Escritura. Agora, nós temos algo que precede a lei mosaica, nós temos o próprio padrão criacional de Deus, nós temos outro texto pós-criação e pré-lei mosaica, que é o caso de Sodoma e Gomorra, sendo interpretado como relacionado ao pecado de práticas sexuais contrárias à natureza. Temos Levítico repetindo isso na lei mosaica, mas nós também temos outros textos pós-levítico, que dizem a mesma coisa. No próprio povo de Israel, por exemplo, no livro de Juízes, lá do capítulo 19, você vai ter um caso parecido com o de Sodoma e Gomorra, onde práticas sexuais contrárias à natureza também foram condenadas por Deus. O Novo Testamento, no entanto, repete exatamente os mesmos padrões do Antigo Testamento para falar sobre a ética da sexualidade cristã. Se a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem Cristo como aquele que estabelece os padrões da fé diante de um mundo ainda muito influenciado pelo judaísmo. E Cristo, sempre que falou sobre família e sobre relacionamento sexual, sempre repetiu padrões da lei mosaica. Jesus quebrou muitos padrões mosaicos, Jesus quebrou muito do que era estabelecido no Velho Pacto, mas Ele repete algumas coisas e reestabelece alguns itens do Velho Pacto. Jesus falou muito sobre casamento e família. Muitos argumentam dizendo que Jesus nunca falou nada sobre homossexualidade. Há paixões que dizem isso. Jesus nunca condenou a homossexualidade. De fato, você não encontra Jesus falando sobre homossexualidade, mas você encontra Jesus falando bastante sobre sexualidade e família. E sempre que Ele fala sobre sexualidade e família, Ele repete exatamente os padrões que eram estabelecidos nos textos criacionais. Jesus sempre volta para Adão e Eva como os padrões de relacionamento sexual por excelência, mas repetia parte da lei mosaica para estabelecer o que era casamento e o que era família. Se a gente volta para Mateus 19, para Marcos 10, nós temos um Jesus que sempre volta para Adão e Eva como padrão, onde o homem se une à sua mulher. Um Jesus que volta aos textos de Deuteronômio para falar sobre relacionamentos entre homens e mulheres em casamento. Então, a gente não pode usar Jesus como um texto contra o judaísmo no que fala de sexualidade. Não é porque Jesus não lidou diretamente com o pecado da homossexualidade, que a homossexualidade deixa de ser pecado. Porque Jesus não lidou diretamente com uma miríde de pecados. Porque o ministério de Jesus não foi estabelecido em criar um vadimé com moral e então condenar explicitamente cada uma das falhas morais existentes. Não foi isso que Jesus fez. Mas alguns que tentam dizer que a homossexualidade em sua prática não é um pecado, tentam usar Jesus como um argumento a seu próprio favor. Jesus não é um argumento a favor porque Jesus repete padrões mosaicos, repete padrões criacionais ao estabelecer a ética cristã acerca do pecado. Mas a gente tem Jesus falando em textos que não estão nos evangelhos. Nós temos Jesus falando por meio das epístolas. Alguns tentam criar uma ruptura entre Jesus e Paulo, entre Jesus e Pedro, como se nós seguíssemos Jesus, mas não podemos ficar seguindo Paulo, não. Foi Paulo quem inventou esse cristianismo moderno. Vocês não são cristãos, vocês são paulinos, dizem os acusadores do cristianismo. Mas a mais fina verdade é que Jesus deixou claro que o Espírito Santo falaria por meio dos apóstolos. Quando os apóstolos falam e escrevem, Jesus está falando por meio dos apóstolos. Então a gente tem Jesus por meio de Paulo falando sobre a homossexualidade. E a gente tem vários textos onde isso aparece. O principal texto é o texto de Romanos, capítulo 1. É um texto importante para que você abra e me acompanhe também nessa passagem, porque é o texto principal do Novo Testamento sobre isso. Romanos, capítulo 1, versos 26 e 27. Após Paulo discorrer longamente acerca do pecado que alcançou todos os homens, sejam judeus, sejam gregos, sejam gentios de forma geral. Ele vai falar sobre muitas formas como a idolatria se manifesta no mundo. e então gera vários pecados, entre eles o pecado que é descrito nos versos 26 e 27. Por causa disso, diz Paulo, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Lembra quando a gente falou sobre o modo natural e como isso evoca Gênesis e a forma como Deus configurou as coisas? As mulheres trocaram esse modo por um que é contrário à natureza, diz o texto. E aí é definido como deitando mulher com mulher. Também os homens deixaram de se relacionar com homens, o que seria... Os homens deixaram de se relacionar com mulheres, o que seria natural, para se relacionar com outros homens. Ou seja, de acordo com o texto paulino, ser contrário à natureza é justamente ser contrário ao padrão criacional de Deus de heterossexualidade. É algo contra a natureza, a intimidade sexual, que é oposta àquilo que foi criado. Paulo define o que é a relação contra a natureza aqui. O homem, de acordo com a natureza, está junto com a mulher. Porém, indo contra a natureza, está indo contra o uso natural de seu corpo. Agora não temos mais complementariedade dos órgãos sexuais, mas agora nós temos igualdade, como a forma do homem e da mulher procurando o que é seu igual, ao invés daquilo que é complementar. É interessante que Paulo fale isso no contexto de idolatrias públicas, idolatrias que se manifestam no mundo aí fora. Paulo está falando sobre o progresso da idolatria do coração humano em todas as coisas e põe a imoralidade sexual dentro dessas idolatrias. Esse não é o único texto de Paulo sobre o assunto. A gente também tem 1 Coríntios 6, 9 a 11, onde Paulo vai lidar com o mesmo assunto e vai novamente ser bem específico ao falar sobre variedades de pecados relacionados à homossexualidade. Usando duas palavras diferentes até para falar sobre a homossexualidade, por causa da cultura hebraica onde ele está inserido. Se você conhece alguma coisa de cultura grega, você sabe que a pedofilia e a pedofilia homossexual é um ato muito comum na cultura grega entre mestres e pupilos. Você aí que gosta de ler os gregos, você que é aí da filosofia, cuidado, porque parte do processo de ter um mestre filosófico envolvia ser abusado pelo seu mestre filosófico. Isso era normal na cultura grega. Havia relações homossexuais, havia o erastis e o erasmenos, eu acho que era esse termo grego, em que o pupilo, enquanto ele não tinha barba na cara, ele poderia ser usado como um objeto de prazer sexual pelo seu líder filosófico. Então, aquele que era o líder, ele era o agente ativo da relação homossexual, aquilo não era socialmente degradante. Naquela cultura, você ser o agente ativo da relação homossexual não era degradante, mas ser o agente passivo, era aquele que geralmente seria o pupilo, aquilo que colocava numa situação social menor. O que é que Paulo faz? No modo como Paulo vai descrever os pecados relacionados à homossexualidade, ele vai usar duas palavras para falar de agentes ativos e agentes passivos em relações homoeróticas, justamente para que ninguém ache que ele está condenando apenas a situação daquele que era o pupilo, que era o jovem, que era socialmente degradado, por ser ainda um aprendiz, ato, agente ativo, passivo em relações homossexuais. Não. Ele vai usar palavras que aplicam ambos. E ele vai usar isso em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Quando ele diz, Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Ele vai usar duas palavras aqui, nem efeminados, nem homossexuais. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem malvizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês herdarão sim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. As palavras que eles usam aqui para homossexuais e afeminados, são duas palavras gregas. Vocês sabem que eu não gosto de ficar brincando de citar grego com vocês, mas eu acho que é uma coisa útil nesse contexto. São duas palavras. Uma ficou muito conhecida na internet, a palavra malakói, que são muito conhecidas por causa de um youtuber aí, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Na verdade, a palavra aqui é malakós, tem outra conjunção. E a palavra acernô-koitai, certo? Malakós é a palavra que é usada para homossexual passivo. Nesse contexto das relações no mundo greco-rumano. A palavra acernô-koitai vem de duas palavras conhecidas, acernô vem de acente, que significa homem, e coité, que vem coito, que significa cama. Você tem literalmente os termos para homossexual ativo, nenhuma relação sexual, homossexual passivo dentro dessa correlação. Por que Paulo é tão explícito ao falar disso? Justamente por causa do contexto social em que ele vivia, onde havia um tipo de homossexualidade que era culturalmente aceita e outro tipo que era culturalmente reprovada. De alguma forma, ele está colocando ambos os tipos de manifestação da homossexualidade como atos coordenados também por Deus. O último texto que eu quero ler para vocês é 1 Timóteo 1. Em 1 Timóteo 1, versículo 8 ao versículo 10, nós temos algo muito parecido, que ajuda no peso do modo como nós lemos a Escritura aqui. 1 Timóteo 1, 8 a 10 diz, Para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que falam de juramento falso, e para tudo que se opõe a sã doutrina. A palavra aqui, para os que se entregam à prática homossexuais, é a mesma palavra grega, fazendo referência a Levítico, Levítico usava essa palavra, quando o texto do Antigo Testamento foi traduzido para o grego, usava essa mesma palavra, para dizer para que o homem não deitasse também com mulher. Nós temos o padrão da criação pré-lei, quando Deus criou todas as coisas, nós temos um ambiente, antes da promulgação da lei mosaica, em Sodoma e Gomorra, com o mesmo problema, Deus condenando a prática homossexual, nós temos a lei mosaica, com Deus condenando a prática homossexual, nós temos o período dos juízes, pós-promulgação da lei mosaica, com Deus condenando a prática homossexual, e nós temos pelo menos 3 passagens do Novo Testamento, explicando de forma muito explícita, que a prática da homossexualidade é um ato condenado pelo próprio Deus, sem falar no próprio Jesus, que não toca no assunto, mas repete todos os padrões da lei mosaica, quando fala sobre família, quando fala sobre relações íntimas. Para mim, é absolutamente incontestável que a ética cristã é uma ética que condena a prática da homossexualidade como uma prática pecaminosa. É por isso que a Manaim trata como pecado esse tipo de comportamento. Você não espere achar aqui uma igreja inclusiva desses moldes mundanos. A Manaim é inclusiva, não vai dizer isso por aí, que vão achar outra coisa, mas a Manaim é inclusiva. O ser tem os seus pecados, venha, você está incluído. Estamos aqui para receber pessoas com os seus pecados. Mas não imagine que nós não vamos tratar como pecado. A prática da homossexualidade é uma prática pecaminosa, e para nós esse é um caso fechado muito tranquilamente. Agora, isso tem pelo menos algumas implicações. Eu tenho 14 aplicações para fazer com vocês sobre isso. Eu tinha 14 antes de chegar aqui. Na verdade, eu escrevi mais duas na IBD. Desculpa aí antes, eu estava pregando, aí eu lembrei do negócio e eu escondei aqui no durante a IBD. Não sei se eu vou falar de tudo, porque eu acho que o tempo não vai deixar. Mas deixa eu fazer 14 considerações para nós como igreja, baseado no que a gente conversou sobre isso. Primeiro, e você pode contar aí, tá? Com suas anotações, você quer o time da anotação. A Bíblia pode falar pouco sobre a prática da homossexualidade, mas ela fala o bastante. Ela fala o suficiente para sabermos que a prática da homossexualidade é condenada por Deus. Ela fala pouco porque o problema do homem não é a homossexualidade. O problema do homem é o pecado. A Escritura fala pouco sobre vários pecados, mas ela fala o bastante para nos lembrar que todas as nossas práticas que são tratadas como imorais pela Escritura, e logo nós também tratamos como imorais, são práticas que têm uma origem comum. O problema do homem não é a cachaça, o problema do homem não é a glutonaria, o problema do homem não é a preguiça, o problema do homem não é a tolice, o problema do homem não é a homossexualidade. O problema do homem é o pecado. Isso significa que todos nós, no modo como a Escritura trata o pecado da homossexualidade, estamos no mesmíssimo barco. O seu pecado pode ser a tentação, o desejo homossexual manifesto em relações contra a natureza, mas você pode ser um heterossexual, glutão, beberrão, vaidoso, ganancioso e no fim das contas Deus não cria divisões muito claras nesse tipo de pecado. Se você olhar os textos do Novo Testamento, você tem a prática da homossexualidade ao lado de vários outros pecados, de vários outros pecados que socialmente são tratados de algo tanto diferente. Você tem doassimadores contra pai e mãe, você tem adúlteros, você tem roubadores, você tem pessoas que cometem os mais variados erros, você tem mentirosos, quem jura falsamente, você tem um sequestrador, você tem de tudo aqui. O pecado da homossexualidade não é tratado em nenhum momento da Escritura como um pecado diferente dos outros pecados. Ah, pastor, mas no Antigo Testamento a homossexualidade quando praticada era condenada com pena de morte. Sim! também se você xingar seus pais. Se você xingar seus pais era apedrejamento público. Alguns de nós ficam nervosos, os mais novos aqui ficam, ai que Deus, eu não tinha sobrevivido não. Não é porque um pecado era tratado dessa forma na lei judaica do Antigo Testamento que isso torna esse pecado como diferente dos outros pecados. Havia um tipo de cenário civil no Antigo Testamento que algumas práticas imorais no sentido religioso e civil eram punidas civilmente também. Você não pode trazer isso para o Novo Testamento para tratar a homossexualidade como um pecado terrível acima dos outros pecados. Se o problema do homem não é a homossexualidade o problema do homem é o pecado. O problema do homossexual não é a sua homossexualidade. O problema do homossexual é o seu pecado. É a sua rebelião contra Deus. A nossa pregação não é uma pregação de heterossexualidade. É uma pregação de arrependimento e fé. A função dos cristãos então não é heterossexualizar as pessoas. A função dos cristãos é evangelizar as pessoas para que elas creiam no Evangelho e encontrem Jesus. Do mesmo jeito que a minha pregação para um beberrão não é para ele largar a bebida é para ele largar o pecado e encontrar Jesus. Porque os pecados são muitos. Os pecados são variados. Todos nós somos igualmente pecadores. Ao encontrarmos Jesus teremos um relacionamento diferente com os nossos pecados. Mas nós não podemos escolher pecados como se definissem quem as pessoas são em sua completura. Em segundo lugar é fundamental que nós como igreja possamos definir com muita clareza na nossa mente as diferenças entre tentação entre pecado no coração e o pecado consumado. A tentação não é um pecado consumado mas provém de nossa natureza pecaminosa. O pecado no coração é o alimentar interno da tentação. O pecado consumado é justamente a prática do pecado. deitar com alguém do mesmo sexo é a prática do pecado. A escritura trata como um pecado e algo a ser condenado tranquilamente e isso não é uma coisa polêmica para a gente. Alimentar no coração um desejo uma vontade de posse um um anseio por estar com alguém específico ou com uma imagem específica do mesmo sexo é também um pecado que não foi praticado externamente mas certamente foi praticado no coração. O evangelho de Mateus vai dizer que se olhar para uma pessoa e desejar o si só já é um adultério no coração. Agora uma atração geral por alguém do mesmo sexo ou pelas pessoas do mesmo sexo uma atração essa que não é motivada que não é alimentada que não é que você não sucumbe a ela para desejar especificamente alguém isso é uma tentação. a tentação vem da nossa natureza pecaminosa então nós não fazemos as pazes com as nossas tentações tratamos elas como uma coisa ruim não as normalizamos mas são tentações e contra as tentações nós também lutamos as tentações também tratamos como algo que provém de nossa natureza caída mas nós não confundimos tentação com pecado alguém que luta contra esses impulsos homossexuais mas que não deita com outra pessoa do mesmo sexo e que não alimenta internamente nem normaliza a vontade por alguém específico de outro sexo é uma pessoa que está lutando contra as tentações e tentações todos nós temos tentações todos nós possuímos é por isso em quarto lugar desculpa em terceiro lugar que se alguém chega na igreja e vem para a igreja com tentações ele tem que ser tratado como uma pessoa que está lutando contra os seus pecados é complicado porque na nossa comunidade contemporânea se você tem impulsos vontades e desejos isso passa a definir a sua personalidade isso passa a definir quem você é tanto que a gente passa a se definir a partir da sexualidade a palavra gay ou a palavra homossexual ou a palavra transexual até falando não de sexualidade mas de auto-percepção são linguagens onde você se define a partir do que você sente acerca de si mesmo ou acerca das outras pessoas isso já é um truque muito demoníaco porque você acaba definindo você mesmo pela sua tentação então eu nunca deitei com outra pessoa eu nunca fiz sexo com alguém do mesmo sexo que eu eu nunca pratiquei a homossexualidade mas o simples fato de eu ter esse tipo de impulso de desejo de vontade já me caracteriza no discurso comum como um gay ou como um homossexual isso leva a outra implicação alguns pastores acreditam que não existe muita sabedoria em você se descrever como um crente gay eu sou um crente que sente esses impulsos mas não os pratica vivo em celibato e eu concordo com isso existe um espaço muito tranquilo no ambiente de igreja para que cristãos sejam recebidos na igreja que lutam contra impulsos homossexuais mas que não os praticam e escolheram viver em santidade ao Senhor são cristãos e cristãos genuinos que podem ser membros da sua igreja podem ser lideranças na sua igreja pessoas que tem tentações que o mundo chamaria de gay que o mundo chamaria de homossexual e eu não acho que é necessariamente pecaminoso que alguém use essa linguagem alguns gostam de usar essa linguagem crente gay um crente que é homossexual eu não acho isso muito sábio acho que é normalizar um impulso pecaminoso e é normalizar um cenário cultural que tenta normalizar certos comportamentos que a gente não normaliza mas veja só deveria ser muito normal para a gente como igreja ter ao nosso lado pessoas lutando contra várias tentações incluindo tentações que envolvem o mesmo sexo por quê? porque as tentações existem para todos nós os impulsos sexuais que estão fora daquilo que é aprovado por Deus existem para todos nós isso eu sinto com um cara que tem vontade de transar com a namorada mas que não faz por amor ao Senhor e um cara que tem vontade de deitar com outro cara mas não faz por amor ao Senhor o que separa esses dois? nada são duas pessoas lutando contra tentações pecaminosas e escolhendo ser fiéis a Deus eu digo isso porque a gente trata o impulso homossexual como o pecado dos pecados eu cheguei a aconselhar um jovem em um momento que ele olhou para mim ele veio de uma outra igreja ele falou não, eu falei para o meu pastor que eu caí no pecado eu fiquei com um cara ele era um homem e ficou com outro homem e eu fui procurar o meu pastor falei para ele que estava triste estava arrependido porque eu cometi um pecado e o pastor disse ô rapaz sou só mesmo com uma mulher e eu pergunto se fosse uma mulher faria de fato diferença moral diante de Deus faz diferença para a gente que às vezes é preconceituoso eu vou usar uma palavra aqui que o pessoal vai me matar depois mas a gente às vezes é homofóbico mesmo existe existe homofobia não sei se você sabe existe e às vezes a gente é homofóbico mesmo a gente trata o cara ou a moça que luta contra esses impulsos como se fosse mais pecador eu tive um amigo no ensino médio que eu chamava ele de bigode porque ele nunca raspou o bigodinho então você imagina alguém terceirando no ensino médio que nunca raspou o bigodinho era uma penuge muito proeminente e a gente escrevia a poesia junto que ele já devia ser um indicativo de alguma coisa ou não porque eu casei tudo bem mas eu gostava de poesia ele gostava de poesia a gente fazia a poesia junto quando a gente passou na faculdade um dia encontrei o bigode eu estava lá na faculdade de ciências contábeis eu fiz um ano e meio de contábeis antes de ir para o seminário alguns de vocês sabem disso e o bigode fazia um outro curso e a gente se encontrava de vez em quando e aí um dia o bigode era aquele nerd raízo nerd padrão porque hoje em dia tem um nerd que é descolado é que ele tem que não existia se era nerd se era esquisito a gente era esquisito e aí ele me encontrou a gente batendo papo e tal e algum motivo eu falei e aí bigode como é que estão as meninas e tal ele não não estou namorando disse eita bigode qual é o nome dela e ele Jorge eu disse ah aí eu disse nunca imaginei e aí beleza e aí me troquei de assunto fui para outro assunto eu já era crente e a gente batendo papo e tal e aí encontrei o bigode uma segunda vez e a gente bateu papo sobre outra coisa o que a gente gostava a poesia peguei um livro novo do Camus na terceira vez que a gente se encontra o bigode me colocou contra a parede e disse eu não entendo como é que você constitua meu amigo e eu tomei um susto eu disse por que bigode foi o que eu fiz todo mundo todos os meus colegas me disseram que quando eu te contasse que eu era gay você ia parar e falar comigo e você nem toca no assunto comigo por que? e eu achei aquilo maravilhoso porque eu disse bigode e eu vou usar esse nome bigode eu já não chamava ele de bigode já tinha tirado o bigodinho mas eu vou usar bigode só para preservar a identidade eu disse bigode cara eu sou amigo do fulano aqui e o fulano está traçando a UFC inteira toda semana ele pega uma vida nova eu acho errado eu acho pecado mas eu falo com ele cara você sabe que eu sou crente eu acho homossexualidade uma prática até caminosa mas qual é a diferença para ele? porque são boas pessoas que precisam de Jesus bigode para mim não afeta nada a gente acabou perdendo contato ao longo do tempo mas esse é o tipo de postura que parece que a gente não consegue mais ter homossexualidade de Deus no livre se seu filho disse que beijou um menino você acha que queria que fosse uma menina para que? e a gente acaba tratando a homossexualidade como um pecado pior do que os outros pecados por que? porque é um cenário cultural que criou uma rixa e uma guerra muito grande entre movimentos LGBT e a igreja porque às vezes a gente não sabe como lidar com essas coisas mas a tentação é tentação você tem pessoas que lutam contra a homossexualidade do seu lado na manhã e você nem imagina eu pastoreio pessoas que lutam contra a homossexualidade e são membros dessa igreja são membros dessa igreja que talvez pudessem ser lideranças nessa igreja e qual seria o problema? pessoas que escolhem viver em santidade deixa eu dizer uma coisa muito mais santos muito mais crentes do que muitos de nós porque muitos escolhem não casar escolhem o celibato para serem fiéis a Deus porque não sentem atração pelo sexo oposto não conseguem se imaginar num casamento com uma pessoa de outro sexo já que não conseguem ter libido manifesta para o lado sexual oposto escolhem ser crentes dizem pastor se o preço de amar o Jesus for nunca me casar é um preço muito pequeno para pagar irmão são mais crente que muito é são mais crente que muito cara que tem impulsos no lugar certo mas que escolhem a prática do pecado que transam com a namorada que vem pornografia escondido e é um Deus maravilhoso que salva pessoas que se mantêm com tentações difíceis mas são tentações nós devemos abraçar pessoas que lutam contra tentações eu não gosto de usar a linguagem crente gay eu acho ruim mas muitos crentes se se descrevessem assim seriam gays e se são pessoas fiéis que escolhem ao Senhor escolhem viver em fidelidade escolhem não se entregar ao pecado escolhem viver em fiéis a Cristo Jesus são pessoas a serem aceitas amadas e recebidas na igreja tentação não é pecado mas provém da natureza pecaminosa é importantíssimo a gente cuidar disso agora lembrando nós como manaí não acreditamos nessa relação entre identidade e sexualidade ao ponto de normalizar que um membro da igreja se descreva como um crente gay a gente não acha isso uma ideia muito sábia a gente não vai tratar isso como um pecado alguém se dizer assim existem cristãos genuínos que são celibatários que se dizem gays há pastores aí no mundo que se dizem pastores gays não é uma boa linguagem mas são pessoas que escolheram o celibato escolheram viver sem nunca se casar com fidelidade ao senhor agora a gente não gosta dessa linguagem aqui você é um homem você é uma mulher você possui impulsos mais variados não usamos essa linguagem para definir quem nós somos você é um homem cristão você é uma mulher cristã pode enfrentar batalhas e tentações sexuais e morais as mais variadas não deixe que as suas inclinações pecaminosas definam a sua identidade você luta contra essas coisas mais uma aplicação já não sei que número todo eu não sei se ao se converter você vai parar de sentir atração por alguém do mesmo sexo existe uma subcultura gospel da cura gay das comunidades dos ex-gays ou dos ex-trans e eu não vou dizer que isso não existe há muitos relatos de pessoas ex-homossexuais que encontraram Jesus tiveram sua sexualidade transformada e nunca mais voltaram a qualquer prática homossexual essas pessoas existem vivem em fidelidade até o fim de suas vidas não conheçam as tentações de seus corações são pessoas que existem e que a gente trata como uma coisa que está aí mas a experiência comum muitas vezes é que essas tentações vão acompanhá-lo muito possivelmente até o resto da sua vida se converter não vai fazer você parar de sentir atrações homossexuais pode fazer para muitos para alguns pelo menos segundo relatos públicos faz mas não é um fato em contexto do mesmo jeito que se converter não vai fazer você parar de ter vontade de beber cachaça ou se converter vai fazer você nunca mais ter vontade de fumar um cigarro ou se converter vai fazer você vencer a sua preguiça são tentações contra as quais você luta você pode até não acreditar que os ex-gays existem as ex-gays existem falam de alguma forma por aí mas não tem essa expectativa sobre si e sobre os outros às vezes eu aconselho pessoas que lutam contra essas tentações às vezes pastor será que um dia eu vou largar isso será que tem uma terapia de cura gay e tal e cara se não é o caminho primeiro porque cientificamente não existem muitos relatos de terapias de reversão sexual que funcionem não se tem muita descrição de literatura psicológica e psiquiátrica nesse sentido e não existe muito não existe uma necessidade bíblica ou teológica de que a igreja esteja tentando curar gay primeiro que você não cura gay porque gay não é doença é uma condição humana assim como ser preguiçoso não é doença ou quer que seja é um pecado mas a gente não tem que estar como igreja se esforçando no processo de mudar os impulsos das pessoas nós estamos lutando para apresentá-las a Cristo Jesus enchê-las do Espírito Santo para que nesse processo elas tenham mais força na luta contra o pecado e em abandonar as suas tentações mas você pode ter essa esperança porque não a certeza que temos enquanto encontrarmos Jesus podemos ser todos os nossos impulsos pecaminosos transformados e todos os nossos impulsos pecaminosos serão transformados no dia que encontrarmos Cristo Jesus e essa nossa natureza pecaminosa for revestida da natureza divina todos nós seremos libertos de todas as nossas tentações no dia que encontrarmos Jesus próximo ponto você precisa cuidar da educação e da criação dos seus filhos nós vivemos em um cenário cultural onde querem criminalizar que crianças sejam criadas de forma heteronormativa esse é um cenário em algumas democracias ocidentais e que chega de alguma forma em alguns ambientes de mídia no Brasil claro que não é uma prática estabelecida culturalmente já de forma ampla mas é um tipo de lobby político que já existe em algumas esferas onde crianças devem ser criadas de forma quase neutra como se não existisse coisas mais apropriadas para meninos e para meninas como se não existissem preferências culturais ou biológicas que a gente acaba guiando os nossos filhos como se a gente não pudesse dizer para os nossos filhos não porque isso é coisa de menino ou não porque isso é coisa de menina nós criamos os nossos filhos em um caminho de heteronormatividade isso não significa ser também meio bronco se sua filha gosta de jogar bola acabou minha filha é gay ou então seu filho menino vê ali o tamanco da mãe ainda se usa tamanco ou é só salto ver o tamanco da mãe vê o salto da mãe vê o batom da mãe esfrega na cara porque acha legal e diz pastor meu filho é gay é o filho agora a criança descobrindo o mundo a gente às vezes fica nervoso com tudo que existe a gente precisa cuidar dos nossos filhos e cuidar com sabedoria com sabedoria guiando eles em um caminho da ética que nós acreditamos ser a melhor você tem um impulso que é natural e biológico acerca da sua sexualidade mas também se aprende se constrói a sua sexualidade nós não sabemos ainda na literatura psicológica ou psiquiátrica quais são todos os fatores que guiam e levam alguém a uma auto-percepção transexual ou a um impulso homossexual não se sabe quais são todas as origens disso mas existe uma boa parcela de formação cultural social e familiar também então temos que cuidar de nossas crianças para poder levá-las e guiá-las pelo caminho que nos é estabelecido pela escritura do que é certo do que é justo do que é bom do que a gente considera como saudável não importa o cenário cultural como nós vivemos agora isso não significa que nós somos tolos no processo de cuidar da sexualidade e de pastorear a sexualidade de nossos filhos certo às vezes alguns pais são tanto agressivos nesse processo onde se um filho gosta de alguma coisa um pouco mais delicada isso lhe é proibido o homem tem que ser machão daquele jeito tradicional macho-alfa a mulher tem que ser o mais delicado possível e às vezes a gente acaba criando em posições que são irreais e a gente acaba indicando para os nossos filhos caminhos que não são saudáveis porque a gente quer livrar os nossos filhos da nossa sexualidade e acha que vai fazer isso com certos estereótipos exagerados você tem que sentir a realidade da sua família sentir os impulsos de personalidade dos seus filhos ainda assim guiando eles pelo caminho que nós julgamos como o mais saudável próximo ponto nós precisamos saber lidar com sabedoria com o cenário político e social que nós estamos vivendo sim há um movimento político acerca de ética sexual que define muito do que acontece nas democracias ocidentais hoje certo nós sabemos existe um movimento LGBT que tenta pregar um tipo de normalização do comportamento homossexual e transexual que elegeu a igreja como uma grande inimiga o mundo quer dizer que nós somos homofóbicos nesse sentido criminoso já que homofobia é crime por tratarmos a sexualidade cristã como a sexualidade que guia as nossas vidas o que é homofobia juridicamente homofobia está relacionada ao tipo de incentivo à violência a pessoas LGBT a tentativas de negar direitos civis a indivíduos LGBT ou até mesmo algum tipo de discriminação em ambientes sociais que são livres como cristãos nós queremos estar na linha de frente do combate à homofobia estamos aqui para defender os LGBT de qualquer tipo de homofobia violência contra gay somos contra estamos aqui para defender qualquer homossexual que esteja sofrendo risco de violência retirada de direitos civis à população LGBT eles não podem ter acesso à educação à medicina ou o que que seja de forma nenhuma como cristãos estamos aqui para defender homossexuais que estejam sofrendo homofobia como cristãos nunca estaremos a favor de qualquer tipo de violência contra LGBT como cristãos nunca estaremos a favor de qualquer tipo de discriminação a indivíduos LGBT que são membros da sociedade pagadores de impostos como todos os outros não estão prejudicando ninguém estão vivendo sua vida de acordo com a própria ética são pessoas que recebem todo tipo de respeito dentro da sociedade qual o problema? o problema é que existe um cenário cultural que tenta estender o significado de homofobia para fazer com que homofobia signifique a não aprovação do comportamento como normalizado então eu sou homofóbico ou transfóbico se eu não aceitar que meu filho se identifique com um sexo diferente ou que na igreja eu trate como pecado o comportamento sexual que vai contra a ética cristã nesse sentido a igreja seria indelevelmente homofóbico porque tratamos a prática homossexual como pecado e não tem como não tratar assim é o que cremos é o que cremos essa é a base da ética que vivemos o mundo o governo civil e a sociedade secular fingem que não entendem essa diferença fingem que não entendem o que a gente fala sobre pecado tentando taxar o cristianismo como homofóbico porque eles odeiam realmente a fé cristã o problema não é com as nossas crenças sexuais o problema é que eles odeiam Deus odeiam a igreja e vão tentar pegar qualquer coisa do cenário cultural para se levantar contra nós ora se a única forma de não ser homofóbico é aprovando o comportamento homossexual como um comportamento eticamente respeitável e aprovado moralmente então o cristianismo é homofóbico e acabou agora nós não acreditamos nisso não queremos aceitar esse tipo de definição porque eu acho que é uma definição terrível para se aplicar contra pessoas que não estão promovendo violência que nunca vão aprovar violência contra homossexuais nós estaremos aqui para defender homossexuais veja enquanto em democracias ocidentais você tem um tipo de ética sexual cada vez mais aberta onde adolescentes recebem às vezes remédios para adiar a puberdade já inicia um processo de transição de gênero na adolescência você tem em países do oriente esse ano aprovando pena de morte homossexual nós somos de Paulo nós estamos de Paulo de nenhum dos dois de nenhum dos dois nós somos contra violência e contra a retirada de liberdade à população LGBT mas ao mesmo tempo nós acreditamos que a prática da homossexualidade é um pecado e é uma ética que nós não aprovamos não somos homofóbicos por isso pelo contrário estamos aqui para respeitar como sociedade os homossexuais estamos aqui para receber na igreja pessoas que no primeiro momento se identificam como homossexuais e estamos aqui para mostrar o caminho da ética bíblica de forma correta entendendo que a pessoa talvez se perceba com esses impulsos para o resto da vida mas que vai escolher viver sua vida diante do Senhor não somos homofóbicos somos cristãos que vivem de acordo com a ética de Jesus é uma ruptura social muito grande esse desejo de criminalizar o que deveriam ser conflitos éticos pacíficos alguém que não acredita na ética sexual cristã está muito livre para largar a igreja cristã e viver sua própria vida nós nunca vamos ser impositivos sobre quem quer que seja o que vai acabar acontecendo é que o Ministério Público vai ter que criminalizar o cristianismo vai ter que prender todos os pastores do Brasil porque a gente nunca vai recuar a gente nunca vai dar um passo para trás acerca do que a gente acredita agora a gente tem que ter sabedoria sabedoria porque existem muitos pastores turrones com a linguagem agressiva e violenta que de tanto repetirem a agressividade e a violência acabam escorregando e acabam dando a entender discursos violentos contra comunidades LGBT e esses são erros que a gente não tem o direito de cometer em um ambiente que os holofotes do mundo estão sobre a igreja querendo pegar a igreja no primeiro deslize que ela der precisamos ser sábios no modo como tratamos isso agora meu último ponto para encerrarmos de fato tudo isso tem a ver com o Evangelho e tudo isso está relacionado com a obra perfeita de Cristo Jesus se você luta contra tentações homossexuais veja você já tem o que é suficiente para que você seja aceito por Deus Cristo morreu na cruz e entregou tudo para que você fosse recebido talvez o teu pai não te aceite talvez você tenha sido expulso de casa quando era mais novo talvez você tenha sofrido algum tipo de violência aí no mundo talvez a sociedade te rejeite talvez alguma igreja antiga tenha te maltratado mas Jesus lhe recebe Jesus lhe aceita e Jesus pagou todo o preço e apagou todo o contrato de dívida que você tinha com Deus para que agora credo nele você possa ser recebido enquanto luta contra as suas tentações enquanto você vence os seus maus desejos enquanto você permanece fiel no caminho da fé essa igreja recebe você mas recebe você não uma graça barata que eles consideram a luta contra o pecado mas recebe você como alguém igual a todos os outros que luta contra o pecado igual a todos os outros e que precisa de Cristo igual a todos os outros nós como comunidade respeitamos amamos e recebemos aqueles que encontram essas tentações nos seus corações e é importante que isso continue sendo verdade em nós por meio do evangelho essa igreja permanece condenando a prática do pecado da homossexualidade continua cobrando daqueles que sentem esses impulsos que lutem contra os seus impulsos e como comunidade estamos aqui para pastorear mas cuidar uns aos outros sei que é um tema muito tabu sei que é um assunto polêmico para muitas famílias mas deveria ser muito razoável muito tranquilo para nós quando olhamos para a vida a partir do evangelho todos nós estamos debaixo da mesma imundícia de pecado todos nós lutamos contra a mesma pecaminosidade interior muitos de vocês tem tentações terríveis dentro de si algumas dessas envolvem impulsos homossexuais todos nós encontramos no evangelho a mesma graça necessária para sermos aceitos recebidos e amados por Deus nem sempre Deus vai tirar esses impulsos de dentro de nós às vezes levaremos esses impulsos até o fim da vida mas quando permanecemos crendo ele nos perdoa ele nos recebe e ele promete que nos transformará em definitivo quando olharmos para a face de Cristo quando olharmos para a face dele tudo terá valido a pena tudo terá valido a pena Obrigado.